Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo E dessa vez, vamos continuar aqui com essa série de Final Fantasy XV, galera Mas então, sem mais delongas Vamos continuar aí Com o decorrer da história, indo fora com a Iris Vamos lá, a gente recuperou Regalia no último vídeo Então, né, War O que foi? Desculpe, eu já tive que ir para o Caim O time que é que foi? O que foi? Hã? O que foi? 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 E aí Seu cara! Isso seria muito destruído! Ah, né? Desculpe, eu não posso te ajudar. Eu não consegui nada. Espere um pouco. Eu vou pegar a terra. Eu também vou ajudar a me ajudar. Eu vou voltar com o pai de Tarakot. Mas... Eu não estou fazendo algo. Entendi. Nuvens negras. Ok. Esse maluco aqui, esse viadão, filho da puta. Vamos salvar. Quero matar ele um dia. Eita. Espera aqui, ele leu o cachorro? Ele está vendo o futuro. O cachorro ainda está lá. Eita. Ué. O que será que está acontecendo com ele? O cachorro vai ser morto. Não. Não. Mata o cachorro não. Ah. Não. O que aconteceu? Nossa. Matou o cachorro é sacanagem, viado. Matar o cachorro é sacanagem? Pode isso não, viado. Capítulo 6. O despertar. Sob o farol de Caen, ao sul de Clegne, existe um porto subterrâneo. Ele a muito serve os Reis de Lúces. E mesmo agora, há um barco que pertencia ao Regis encontrado lá. Decidindo confiar na informação do Jared, os quatro amigos rumam para o barco. Nossa, velho. Mó tenso, viado. Vé, morreu. Nossa, cuzão. O moleque ficou mal na bad, tá ligado? Nossa, viado. Bem, só matar vários imperiais aí. Matar todo mundo e é nóis. Muitos dias depois. Hum. Ok. Quer ver se alguma coisa ali, mas tinha não. Nossa, cara, velho. Que merda que aconteceu, viado. Mó tenso, mano. Mas, anyway, anyway. Vamos continuar aqui. A gente não teve muito tempo para impressionar e tudo mais. Eu enchi o tanque. Valeu, irmão. Após prosseguir, você ficará algum tempo sem poder retornar. Tem certeza que deseja continuar? Hum. É... Não. Tá, calma. Ô, madame. Eu deixei você ficar no quarto, mas não é para você derrubar tudo, tá? Falei isso com minha gata. É real? Peste. Ok. Ok. Ah... Que eu tenho uma... Uns par de missão... Por aqui. Hum... Eu queria fazer... Hum... O que eu faço? Volto para fazer as missões? Nesse caso... Vamos ver. Nossa, eu tô longe pra caralho ali. Ó, esse daqui é um pouco mais perto. Esse daqui é bem pertinho também. Bem perto. Esse daqui é pra nível 22. Vamos fazer esse? Sem pegar o regalho. Vamos pegar de chocobuzão. Maroto. Chamar Juninho e Rigang. Que aí é... Aí é GG. Que eu peguei um negócio que dá PA por longas viagens de chocobo. Acho que eu já devo ter falado isso nos outros vídeos, eu não lembro. Se eu falei foi mal. Se eu não falei bem, tá falado. Então é nóis que tá. É nóis que voa. E é isso aí, cuzão. Vamos alugar ele aqui por um dia? Quem sabe eu alugo ele pra mais... Conforme a história vai se decorrendo. Pula aí, cuzão. Caralho, chocobo. Trola não, viado. Ele sempre dá essas trolladas, tá ligado? O que é isso? Mas essa voa tá com muito vigor. E não muito vigor, né? Mas... Quem sabe quando ele é maxed out o level. Eu nem sei qual que é o nível máximo de chocobo. Gostaria de saber. Gostaria. Mas eu não sei. Então vamos lá. Peraí, é pra lá, né? Caralho, que que eu tô fazendo, velho? Nossa. Que... Nossa, mano. Mano. Eu indo pro lugar errado, tá ligado? Meu Deus, moleque burro, mano. Ok, anyway. A gente chega lá de uma maneira ou de outra. Só vai demorar um pouco mais. Acontece. Quem sabe eu faço um cortezinho aí até chegar lá. Possivelmente eu não vou fazer, então, anyway. Poderia. Poderia. Seria simples? Muito. Eu tô afim? Mais ou menos. Então não sei, né? É que, tipo, tem essas conversas no meio da viagem do nada, tá ligado? Então é meio tenso fazer uns cortes. Beleza, galera. Voltamos aqui. E... Bem... Chegamos, né? Oh, carai. Vamos... Então... Opa... Arranjar uma briga, né? Vamos, tá? Vamos, vamos... Vamos, vamos... Vamos... Percairar uma briga, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Eu vou me dar um pouco mais Isso seria o que eu estou Eu vou me dar um pouco mais Tudo bem Isso foi o que eu estou Eu vou te ajudar Falar com o Taka É Depois eu falo Eu sei que eles são Eu sei que eu tenho algumas aqui perto Tipo, essa É perto, né? Não, é longe pra caralho Aham Tinha uma lá na cidade Que magnífico Não, peraí Não é na cidade isso, é? É? Ué Paisagem lá na casa do caralho Cindy lá na casa do caralho Tem esse maluco ali em cima Temos uma aqui mais perto Ser longe, é ser longe Vamos fazer essa aqui primeiro? Nossa, o dia tá acabando Esse é um problema Caralho, monta essa porra aí Tá, deixa eu ver pra onde que a gente tem que ir Ah, a gente pode descer Que aqui eu sei que tem um posto avançado Velha Lestalon Vamos descer então Primeiro Que daí eu já aumento O tempo do Chocobo Então Né? Vamos lá Beleza, galera? Chegamos aqui na Velha Lestalon Bem Vamos alugar aqui o Chocobo Por mais dois dias Ótimo E vamos pegar aqui essa missãozinha que ele tem Vamos ver Ah, não, não é É a Ah, Sunny Ok Ok Quem sabe no próximo vídeo, né Sapo gigante Caralho Que magnífico Sapo gigante Tá, ok Vamos chamar aqui o Chocobo O que é 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 um posto avançado É um posto avançado É um posto avançado Caralho Velha Eu tô com muito Eu tô totalmente perdido Ai meu Deus Ok Então Vindo por aqui Dá pra chegar, né Tá, de boa Ok Vamos então Galopar Com meu Grande Chocobo Beleza, galera Tamo aqui Chegando Perto do Objetivo Caralho, tem muita árvore, vamos vim por aqui. Oh, uma espada. Obrigado, Chocobo. Ok, calma. Vamos lá dentro daqui, que é um bumerado rapidão. Vamos pegar isso aqui, tu acha que você está com mais raça? Ai, estamos no cu. Caralho. Ah, não foi a coisa que você gostava de estar aqui. Olha lá. Aqui está o nosso apoio. E aí, vamos lá. Não pausa. Ó. Olha lá. Vai lá lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Eu também tinha um pouco o braço. Não foi maluco. Ah, não. Eu acho que não há nada. Tem um tesouro aqui. Já estou até vendo ele. Mecanismo de me frio. Ok. Antes vamos vir aqui. Vamos ver. Era para ter mais uma missão por aqui, não era? Sim, temos essa aqui. Essa aqui daria para seguir por aqui. É. Tem alguma... Tem um traço aqui. Eu não sei o que é isso. Ele está para lá, mas a gente tem que voltar para a estrada. Então é para cá. Sim, eu vi aquele item que eu deixei para trás. Ok, agora a gente tem que seguir pela florecinha até a gente conseguir... É. Até a gente ficar completamente trapado e... Porra, deixa eu... Caralho! Obrigado! Demônio! Tá, então é aqui que a gente segue. É. Tem um tesouro por aqui. Ali, eu acho que é embaixo da ponte. Não é foda-se. Eu não vou parar para pegar. Na moral. Bem, galera. Vamos enfrentar esse gigante aqui. Por que eu pareço ele não é tão forte? Justiça! C'est lindo! Eu estou lá! Ah, eu tinha ido a primeira vez que eu fiz essa porra, hein? Ok... Você está indo um pouco pior, eu não sei, eu acho que do de uma vida estava com um buff de comida. Mas, de boa, ele foi metade a vida do maluco. Qual é que a área nos Ok, ok, cara. Como que essa merda de Apsilus vai acabar? Um, Filipe de Apsilus e te Deram? Nossa! Tá, vamos aqui Aquele cheiro É, tentei esquivar É, tipo, é demorado Se eu lotasse direito Eu provavelmente não teria tomado tanto dano Quanto eu tomei, então O problema é que aqui também era uma ponte Era um lugar bem pequeno E eu tava sem o buff da comida Então, é, fica foda desse jeito Não, é do outro lado, aí, garoto Ok, vamos continuar aqui Mais um peazão, né De corrida de chokobu, não De andar de chokobu por bastante tempo Beleza, galera Vamos acampar aqui rapidão Só pra sair da noite mesmo Acampar Três peazão Só pra acampar, viado Caralho Será que se eu ficar acampando forever Eu fico farmando PA e foda-se Nossa, viado Será? Ia ser muito worth, tá ligado? Ah, fico acampando Fico fazendo o Ignis cozinhar coisa merda Tipo esse daqui, tá ligado? Então, de boa Não gasto ingrediente algum Caralho, gladiolos gostam de cup noodles Quanto será que custa? Porque se eu não me engano Tem um negócio na ascensão Que dá mais PA se eu cozinhar o que a negada gosta Tipo, caralho, meu irmão Olha, eu gosto disso aqui também Caralho, o gladiolos gosta de muita comida Olha, esse aqui, viado Caralho Chuleta de sapo Tá, vamos fazer aqui um Que não seja muito Filha da puta Difícil Que eu tenho bastante ingrediente Ahn Bife de sapo gigante Eu teria que ficar matando sapo gigante Pra ficar fazendo esse Previnem veneno Hum Fungar Austro Tá, vamos fazer esse Ah, o Juninho subiu de nível Don't worth, né? Que é o Juninho, né? Grande Juninho Saudades, Grande Juninho Daqui a pouco eu já monto ele de novo Pra gente caminhar Que é o Grande Juninho Que é o Juninho Tá ficando muito worth isso, tá ligado? É isso Gente, enfrentando o bichão Ó Então, né? Vamos salvar isso aqui Ok, vamos lá Beleza, galera Chegamos aqui Vamos procurar então a Safira Ahn O que que eu tô achando Que ela tá lá em cima, velho? Ah Tá Ok, né? Tem algum jeito de eu subir É, pelo visto tem Não sei se é um jeito correto Mas tem Mas só que ele não vai Ah Tá 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 Vamos lá Vamos apertar isso aqui rapidão Ó Nossa, caralho Dá licença Porra, Band, filha da puta Deixa eu sair Bem, então É no Shizuki, você quer? Shizuki, vocês são easy, viado Vai bater nesse viado aqui, caralho Morre esse, o filho da puta Boa Oh, até que é bastante XPzinha, velho Oh, louco Ah, tem alguma coisa pra me dar um órgão pra cima, não Oh, peraí Safira Bruta Nice Easy Mas beleza, vamos ver Tá, eu acho que é só isso que tinha aqui por perto Tem como voltar, será? Retornar ao carro Retornar ao carro Sim Ok, easy Easy, fast travel, easy Alojamentos Bem, vamos lá entregar a missão do, com o maluquinho lá do nível 10 Missão de nível 10 lá Já pegar a XPzona, né? E eu acho que daí em diante eu vou partir pra história mais um pouco Quem sabe, não é mesmo? Quem sabe? Porque, será que o mapa ainda tá bloqueado? Porque se não tiver Hum Eu não vi, eu esqueci de dar uma olhada nisso Se ainda tá bloqueado Porque sério, talvez se ele não tiver Eu tente voltar a fazer as missões normais Que eu também tô querendo upar meu nível de caçador Tá, deixa eu ver Não é aqui Isso É, os bloqueios saíram Então dá pra voltar pra cá Hum Ó, aqui a gente tem entrega de uma missão e pegar outra Tá, onde mais tem missão paralela pra gente pegar? Que eu quero pegar XP, velho Eu preciso XP Hum, deixa eu ver Aqui a gente já pegou esse sepulcro Hum Onde mais a XP? Nada aqui, nada aqui Eu acho que deve ser só aquela lá que a gente tem que pegar Bem, anyway, vamos dar, então, entregar aqui a missão Isso aqui Porque depois eu quero dar um trato no regalho Porque ele tá muito fodido Então, né Bem, vamos lá, rapidão Ah, o maluco fica pra lá Então, a gente, é Pra gente chegar lá de boa Dá pra gente vir por aqui? Não, mas por aqui dá Tem uma entradinha, se eu não me engano Dá pra você correr? Não Esse é um filho da puta mesmo Ok, ah Vamos ver aqui Sai Não, nada aqui ficar Missão Ah, não Missão na que ser Caralho Olha o cara que comprou os negócios Não, não quero comprar Missão Ixi Ok Van Atacada Atacada Porra, mano Eu falo pra vocês que eu bugo mais em português do que em inglês Vocês não acreditam Oh, tem outra missão Mano, é free farm e te espeta, tá ligado? Mano, você é zoeira Free XP essas coisas Tá, deixa eu ver Onde que essa merda tá? Nossa, tá lá na casa do caralho, cuzão Mas beleza Deixa eu dar uma olhadinha aqui Não, não foda-se na verdade Bem, eu vou tá parando o vídeo por aqui então, galera Então se você gostou do vídeo Deixa aí aquele gostei Aquele favorito Pode ajudar na divulgação Comente aí embaixo o que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Pra poder estar melhorando para os próximos E se inscreva no canal Tudo naquela força pra mim E isso aí você vê nas atualizações Na sua internet do YouTube Mas é isso aí então, galera Valeu, falou Fui